Fala, galera! Hoje eu tô aqui na Ubra pra fazer aquelas perguntinhas sobre odonto que todo mundo tem, mas ninguém tem coragem de perguntar. Funciona assim, os alunos perguntam, os professores respondem. Vem comigo que hoje o papo vai render. Oi, aqui é a professora Amito Skilmers, eu sou coordenador do curso de odontologia Ubra Canoas. Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Costa, sou professor aqui da Ubra, na disciplina de língua inglesa e também atuo como gestor, diretor de relações internacionais aqui da universidade. Bom dia, me chamo Caroline, eu sou do curso de odontologia da Ubra, estou no oitavo semestre e eu gostaria de saber como escolher a melhor especialização. Escolher uma especialidade em odontologia depende de vários fatores, como interesses pessoais, habilidades, objetivos de carreira e a demanda no mercado, claro. Lembrando que a escolha de uma especialidade não é uma situação definitiva e muitos dentistas continuam a explorar diferentes áreas ao longo das suas carreiras. Oi, sou Carolina, do sétimo semestre de odontologia da Ubra e queria saber qual a especialização dentro da área da odontologia que é mais rápida. A gente tem diversas especialidades com durações diferentes. A especialização na área de harmonização orofacial tem uma carga horária menor comparada com as outras, que em torno de um ano e meio os alunos conseguem completar curso de especialização, comparado com os outros cursos, por exemplo, implanto odontia, prótese dentária, endodontia, que é onde a gente faz tratamento de canal ou coloca a reabilitação oral protética dos pacientes na especialização de prótese dentária junto com implanto odontia ou a cirurgia. Esses cursos levam mais tempo, dois anos no caso de cursos que eu mencionei, três anos na área da cirurgia. Queria saber como é que funciona o intercâmbio na área de odonto. São intercâmbios presenciais onde o aluno precisa se deslocar para o país de uma das nossas universidades conveniadas. Atualmente nós temos convênio com 54 universidades estrangeiras em 20 países. Os alunos podem fazer o que a gente chama de Programa de Mobilidade Acadêmica Estudos, que é a parte teórica. Ele pode permanecer em uma dessas nossas universidades de um a dois semestres ou optar para fazer a parte mais prática. Lá no 12º semestre existem os estágios práticos optativos, que podem ser realizados por especialidade em uma de nossas instituições estrangeiras conveniadas. Prazer, meu nome é Lucas, eu faço odontologia na UBRA e eu estou no último semestre, que é o nono. Gostaria de fazer uma pergunta de saber qual a especificação que mais ganha dinheiro na odontologia. Especialidades clínicas como implantodontia, cirurgia, harmonização orofacial, estética, prótese dentária, elas têm um potencial de financeiro elevado. Mas a renda final depende de diversos fatores, como local de trabalho, clientela, qualidade de serviços oferecidos e onde esses serviços são oferecidos, junto com a experiência profissional dos cirurgiões dentistas. Oi, meu nome é Júlia, eu estou no sétimo semestre de odontologia na UBRA e eu tenho uma pergunta. Há alguma área na odonto que não precise de especialização? Atuar como clínico geral na área de odontologia não necessita especialização. É um cirurgião dentista formado, é habilitado diante da lei, é sem dúvida com as competências necessárias, atuar em toda a área de odontologia no complexo bucomaxilofacial, nos procedimentos da boca ou tecidos adjacentes dessa estrutura. Existe diferença teórica entre graduação aqui e do exterior? Sim, o ensino médio no exterior, ele tem algumas linhas de atuação, onde são estudos mais teóricos no início do curso e depois vai se aperfeiçoando dentro de especialidades e através da parte prática, como no Brasil, aqui no nosso curso, já os alunos iniciam com atividades práticas desde os primeiros semestres do curso. Isso também é vivenciado pelos próprios alunos, quando eles retornam dos seus intercâmbios nas universidades no exterior, esse é um ponto que eles sempre fazem uma ressalva. Oi, meu nome é Manoela, eu faço odontologia aqui na UBRA e eu estou no quarto semestre. Eu tenho uma pergunta, qual é a área mais acessível para eu me inserir no mercado de trabalho? Trabalhar como autônomo ou ser empregado em uma clínica é acessível no início da carreira. As opções como empreender, fazer concursos públicos, trabalhar para o governo ou as outras instituições e seguir vida acadêmica são opções que demandam mais tempo e esforço do profissional normalmente. Oi, meu nome é Natasha, eu sou estudante de odontologia, estou no sétimo semestre na UBRA. A minha dúvida é, qual a importância de fazer intercâmbio estudando odontologia? Fazer um intercâmbio é importante para todas as áreas do conhecimento. Você vai entender melhor ou vai trazer para sua qualificação acadêmica um entendimento muito mais amplo da sua área de atuação profissional no futuro. O aluno tem a oportunidade de interagir com outros estudantes e em outros universos culturais e profissionais, porque muitas vezes, dependendo da área de atuação, o mercado profissional é muito diferente do que é o mercado profissional daquela área no Brasil. Eu sou o Fábio, sou estudante de odontologia na UBRA, estou no sétimo semestre e tenho uma pergunta a realizar. Tem países mais renomados para intercâmbio, de acordo com a especialidade? O acadêmico pretende fazer um intercâmbio. Ele também tem que conhecer qual a área profissional que ele deseja atuar como um futuro dentista. Vou escolher a Europa, porque tem uma pesquisa de excelência nessa determinada área da odontologia. Vou escolher os Estados Unidos, que tem centros de excelência em pesquisa em determinada área. Então, essas questões são muito importantes para o acadêmico compreender e qualificar os seus estudos. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Quando tiverem mais dúvidas, as portas sempre serão abertas aqui. Então, nos vemos num próximo Papo Especialista. Os alunos e os professores da área da saúde soltaram o verbo mesmo, viu? Gostei de ver. E vocês, gostaram das perguntas? Comenta nesse vídeo. Ah, e se liga, porque o próximo Papo Especialista por aqui promete. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e também comentar aqui se tu gostou. Um beijo e até a próxima.